É sexta-feira, todo mundo na bagaceira A novinha em cima da mesa, a sacode tocando no som Eu tô apaixonado, com a minha nega dançando do lado Com ela eu tô invocado, hoje o forró vai dar bom E todo mundo marchando o mundo 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 É sexta-feira, todo mundo na bagaceira A novinha em cima da mesa, a uniguerra tocando no som Eu tô apaixonado, com a minha nega dançando do lado Com ela eu tô invocado, hoje o forró vai dar bom E todo mundo marchando o mundo 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 Oh, só meu fuleiro Sacode, sacode, sacode Luiz, um poderoso chefão Hoje é sexta-feira, vou pegar meu paredão Eu vou te levar novinha e escutar esse batidão E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão O que você tá querendo, quer sentir meu pancadão E todo final de semana eu me conto Com a vozada, topando, saldo, sacode Que respeita a pancada Tchutchuca vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Escutando meu paredão Tchutchuca vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Escutando meu paredão Hoje é sexta-feira, vou pegar meu paredão Eu vou te levar novinha e escutar esse batidão E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão O que você tá querendo, quer sentir meu pancadão E todo final de semana eu me conto Com a vozada, topando, saldo, sacode Que respeita a pancada Tchutchuca vem fazer amor Tchutchuca vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Agora faz um gemidão Escutando meu paredão Tchutchuca vem fazer amor 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 Sacode, sacode, sacode Luiz, um poderoso chefão Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão, não Quanto se foi, levou a minha paz Que não volta atrás, meu amor Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão, não Quanto se foi, levou a minha paz Que não volta atrás, meu amor Como no filme triste chorei Bem na cama que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas foi eu que perdi O que tava no meu amor Eu pra você era só um amante Agora que o jogo virou E você grita de uma chance É o fim Você morreu pra mim Acabou O nosso romance É o fim Você morreu pra mim Acabou O nosso romance Sacode, sacode, sacode Luiz, um poderoso chefão Luiz, um poderoso chefão Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão, não Quanto se foi, levou a minha paz Que não volta atrás, meu amor Como no filme triste Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão, não Quanto se foi, levou a minha paz Que não volta atrás, meu amor Como no filme triste Chorei Bem na cama que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas foi eu que perdi Como no filme triste Chorei Bem na cama que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas foi eu que perdi Sacode, sacode, sacode Luiz, um poderoso chefão Alô? Me escuta, por favor Meu amor Quem me abandonou Nunca mais ligo A saber do meu ritor Estou morrendo de saudade de você Não tem jeito, eu não consigo te esquecer Ai, ai, amor Ai, que dor Não me deixe Não me deixe Por favor Ai, 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 amor Ai, que dor Não me deixe Por favor A história de nós dois agora chegou ao fim Eu sempre te amei Fiz você só pra mim Você me trocou E se arrependeu Eu não te quero mais Quem não te quer vai sorrir Meu amor O que me abandonou Nunca mais ligo Pra saber como eu estou Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você Não tem jeito, eu não consigo te esquecer Ai, 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 amor Ai, ai, amor Ai, que dor Não me deixe Não me deixe Por favor E olha o som da guitarrinha da sacote Sacote, sacote, olha só Luiz ou poderoso chefão A história de nós dois agora chegou ao fim Eu sempre te amei Fiz você só pra mim Você me trocou E se arrependeu Eu não te quero mais Quem não te quer vai sorrir Meu amor Quem me abandonou Nunca mais ligo Pra saber como eu estou Estou morrendo de saudade de você Não tem jeito, eu não consigo te esquecer Ai, ai, amor Ai, que dor Não me deixe Por favor Ai, 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 amor Ai, que dor Não me deixe Por favor E olha o som da guitarrinha da sacote Sacote, 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 olha só Luiz ou poderoso chefão Sou um pegador Sou namorador Eu sigo no forró Eu nunca ando só Eu sempre acompanhado Tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém Que chama de safado Sou um pegador Sou namorador Eu sigo no forró Eu nunca ando só Eu sempre acompanhado Tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém Que chama de safado Mas quando eu começo a dançar Eu não sei se que nem você está acontecendo E elas se colocam 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 Olha a guitarrinha Gatinha vem dançar na pesadinha Sou pegador, sou namorador Eu chego no forró, eu nunca ando só E sempre acompanhado Tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém Que chama de safado Sou pegador, sou namorador Eu chego no forró Eu nunca ando só E sempre acompanhado Tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém Que chama de safado Mas quando eu começo a dançar E elas ficam loucas, elas ficam loucas Não dança, não dança a guitarrinha Poderista que eu sou Libera, não insista Vai viver o amor Sacode, sacode, sacode Luiz, o poderoso chefão Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que eu fiz a merecer? Dista que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que eu fiz a merecer? Dista que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir Quero você, conta pra mim Eu quero te possuir Quero você, conta pra mim O que pensa que eu sou Se não sou quem pensou Espera, não insista Vai viver o outro amor O que pensa que eu sou Se não sou quem pensou Espera, não insista Vai viver o outro amor Sacode, sacode, sacode Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que eu fiz a merecer? Dista que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que eu fiz a merecer? Dista que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir Quero você, conta pra mim Eu quero te possuir Quero você, conta pra mim O que pensa que eu sou Se não sou quem pensou Espera, não insista Vai viver o outro amor O que pensa que eu sou Se não sou quem pensou Espera, não insista Vai viver um outro amor Espera, não exista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Espera, não exista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Espera, não exista Vai viver um outro amor Espera, não exista, vai vir ser um outro amor Sacode, sacode, sacode Luiz, um poderoso chefão Amor, amor, amor Já são cinco da manhã e ainda não dormi nada Pensando em sua beleza, eu louco vou ficar A estúnia é meu catigo, seu amor é meu alívio Se você não for minha, eu não viverei em paz Eu sou seu namorado, mas estou apaixonado Sei que ele não te ama, dá pra ver em seu olhar Você também não ama, meu coração te chama Antes que eu enlouqueça, consegui me declarar Quero ser seu namorado, acordar sempre ao seu lado Esse pão foi o motivo pra essa hora de ligar Não, não é amor O que você sentir é toda obsessão Uma ilusão Esses pensamentos que te fazem fazer coisas Mas, assim funciona o coração Já são cinco da manhã e ainda não dormi nada Pensando em sua beleza, eu louco vou ficar A estúnia é meu catigo, seu amor é meu alívio Se você não for minha, eu não viverei em paz Eu sou seu namorado, mas estou apaixonado Sei que ele não te ama, dá pra ver em seu olhar Você também não ama, meu coração te chama Antes que eu enlouqueça, consegui me declarar Quero ser seu namorado, acordar sempre ao seu lado Esse pão foi o motivo pra essa hora de ligar Não, não é amor O que você sentir é toda obsessão Uma ilusão Esses pensamentos que te fazem fazer coisas Mas, assim funciona o coração Só pode, só pode, só pode Pense num forro diferente Luiz, o poderoso chefão Não, não é amor O que você sentir é toda obsessão Uma ilusão Esses pensamentos que te fazem fazer coisas Mas, assim funciona o coração Já são cinco da manhã e ainda não dormi nada Pensando em sua beleza, eu louco vou ficar A estúnia é meu catigo, seu amor é meu alívio Se você não for minha, eu não viverei em paz Eu sou seu namorado, mas estou apaixonado Sei que ele não te ama, dá pra ver em seu olhar Você também não ama, meu coração te chama Antes que eu enlouqueça, consegui me declarar Quero ser seu namorado, acordar sempre ao seu lado Esse tempo foi o motivo pra essa hora te ligar Não, não é amor O que você sentir é toda obsessão Uma ilusão Esses pensamentos que te fazem fazer coisas Mas, assim funciona o coração A vida inteira Você só me enganou Por um deslize que cometi Não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu bem Você dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida Antes que me enlouqueça De novo com essa história Não queira se desculpar Você não vale nada O telefone eu vou desligar Não mais me enlouqueça Não mais me perdoar Não mais me enlouqueça Você não vale nada O telefone eu vou desligar Por favor, por favor, não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu bem Sacode, sacode, sacode Completamente apaixonado Luiz, o poderoso chefão A vida inteira Te dei o meu amor Por um deslize Não mais me perdoou Foi tantas doidies Sem o teu amor Eu tô carente Por que me abandonou Se eu errei Foi porque não me olhou Eu te peço Me perdoa, meu amor Você dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida Antes que me enlouqueça De novo com essa história Não queira se desculpar Você não vale nada O telefone eu vou desligar Por favor, por favor, não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu bem Por favor, por favor, não desliga o telefone Eu quero, 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 quero ver bobo no chão Eu quero, 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 quero ver bobo no chão Eu quero ver você descer Quando eu ligar meu paredão Eu quero, 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 quero ver bobo no chão Eu quero, 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 quero ver bobo no chão Eu quero, 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 quero Eu quero ver bobo no chão Eu quero, 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 quero ver bobo no chão Eu quero ver você descer Quando eu ligar meu paredão Eu quero, 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 quero ver bobo no chão Eu quero, 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 quero ver bobo no chão Eu quero, 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 quero Bobo no chão Eu quero, 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 quero ver bobo no chão Eu quero, 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 quero ver bobo no chão Sacode, sacode, sacode Luiz ou poderoso chefão Eu te juro que perdi toda razão Perdi a noção do tempo por engano Fiz pra minha vida um casal eterno Vou pensar que era o acho do teu filho de amor Vivi de cela Condenado e jogado a solidão Pensando que um dia foi minha rainha E com tudo isso Peço não me esqueça Aprendi que a solidão castiga Se tu não estás Tanto sentido a vida Eu só peço teus lados Bem molhado Quando a minha alma pegou a mim Já não te culpino só agora as feridas Encerrado com o completo meu amor É um sentimento Amar com o escuro Do qual eu não quero nunca mais provar Chega-se para frente meu peidão Deixa eu te dizer Que eu não sou de pedra Eu não sou tão safada quanto ela Saia da minha mesa por favor Não me fecha mais Vamos estar atrás Perdoa-me Se tu é suero Não posso voltar jamais Me restou de ti Nada mais A oportunidade Me deixar-te no sufoco Com as tuas crueldades E carinho restou Você tornai o furigão Vai morar porque meu papo Entreguei pra outra mão Perdoa-me Nanan, 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 nanan Que vou fazer Perdoa-me Nanan, nanan, nanan Eu volto a fazer Nossa, pode Me perdoa, mulher Eu já disse que nanan, nanan Luiz, o poderoso chefão Eu te juro que perdi toda razão Perdi a noção do tempo por engano E isso pra minha vida Um casal eterno Vou pensar que era O astro do teu filho de amor Vivi de estela Condenado e jogado a solidão Pensando que um dia Foi minha rainha E com tudo isso Peço não me esqueça Aprendi que a solidão castiga Se tu não estás Não tem sentido a vida Eu só peço teus lados bem molhado Quando a minha alma pegou a mim Eu não te culpino Só com as feridas Encerrado com o completo meu amor É um fim de mico Amar com o escuro Do qual eu não quero nunca mais provar Chega-se e parabéns de meu perdão Deixa eu te dizer Que eu não sou de pedra Eu não sou tão safada quanto ela Saia da minha mesa Por favor Não me peça mais Não me peça mais Não me peça mais Perdoa-me Não vou fazer Perdoa-me Não volto a fazer Perdoa-me Não vou mais fazer Perdoa-me Não volto a fazer A solidão me consome Minha saudade Minha saudade tem nome Meus pensamentos voando distante Com minha pequena Com minha pequena Hoje acordei com a solidão Batendo bem forte A porta do meu coração Sua falta, sua ausência Me maltrata demais Pega o pesado Pega o pesado Pega o ovo sujo O seu amor Não passa de uma boa vagabunda Pega o pesado Pega o ovo sujo Pega o pesado Pega o pesado Pega o ovo sujo Pega o pesado Pega o ovo sujo A solidão me consome Minha saudade tem nome Meus pensamentos voando distante Com minha pequena Com minha pequena A solidão me consome Minha saudade tem nome Meus pensamentos voando distante Com minha pequena Com minha pequena Pega o ovo sujo Pega o pesado Pega o ovo sujo O seu amor Não passa de uma boa vagabunda Pega o pesado Pega o ovo sujo O seu amor Não passa de uma boa vagabunda A solidão me consome Minha saudade tem nome Meus pensamentos voando distante Com minha pequena Com minha pequena A solidão me consome Minha saudade tem nome Meus pensamentos voando distante Com minha pequena Com minha pequena Minha saudade tem nome 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.